Bom, a CIO foi contratada para fazer dois sistemas independentes de video wall. Tive a ideia de juntar tudo numa central só e aí a empresa foi super aberta para uma mudança repentina, num projeto que a gente tinha, propôs algumas alterações e a gente foi conversando ali e resolvendo o que seria melhor para essa nova ideia que surgiu. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Nós, a Prefeitura de Fortaleza, estamos totalmente satisfeitos com o que a gente visualiza hoje com esse projeto executado.